A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter vista que não sejam as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. A gente se acostuma a salas fechadas de ar-condicionado, a luz artificial, a tomar café correndo porque está atrasado, a não ter sequer uma planta por perto. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Aproveite mais a vida. No aluguel de carro, deixa que a gente cuida. Unidas. É como tem que ser.